Abertura 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 Professor, quais as consequências de peste com a felicidade de estrangeira, perder a legação direta ao estudo? Professor Paulo. Professor Paulo. Em primeiro lugar, realmente, se a interligação direta é através de Lisboa, eu teria evento aqui em Orso da Condória, que este evento da tarde de Mestre Serra e Mestre, e não de carro e teria realmente uma batalha de bem-vindo a base de futebol. Bom, por outro lado, se ainda existe realmente essa ligação através de Lisboa, a ligação direta via ferro. Então realmente eu vou começar a passar aqui, e, não queria de vir ao Beja Menezes, nem eu e vocês, porque vejo a terra e o Brasil. Bom, agora, na realidade eu vi, e portanto, deixem-me aproveitar para dar aqui uma nota, realmente aos Betá, para oferecer ao Teatro e vocês também. E a minha nota, são bem felóxicos. Muito obrigado. Obrigado. Agora, o Alcabismo que está, é esse grande cráfego da radial-madreira, Cristiano Ronaldo. Cristiano. Espanha, está acompanhando. Espanha. Quando diz esta pergunta de Beja, que o planeta os seus concorrentes? Espanha. Espanha, espanha, espanha. Espanha, que as pessoas sejam... Pró, os cães de comboios... Acho que... Acho que... Os comboios com os jovens, já... Pró, os jovens, já sei. Acho que já sei muito claros. Não tem, porque... O caso é que eu sou baseia as jovens, sabe, se tivesse aqui para Beja, eu acho que teria um conceito... Um jato para que, lá, ou isso... Mas acho que às vezes, às vezes, dos comboios penseam que Eu vi um baile que está bem com o aeroporto, ou é isso? Sou que sou agostiano. O governo diz que o aeroporto é bom, não é? Ia, tá bem. Então, paredes, estão... Não há camboares nem a viagem. Ah, então... Pá, por isso que... Pernas, por isso que é o que se tivesse, eu fui no mesmo. Vinha aqui no meu carcado. Pá, foi a minha raça. Vai, não faz nada. Pá, já se estiver ao aeroporto, é uma autoscada. Tá... Tá parado. Parado. A autoscada está parado. Ia. Tá parado. Não, na outra estrada. Tá parado, não. Psh... Mas se quer que... Não sei, daí que tipo, aí já vocês só têm uma solução. Temos uma solução? Ainda sei. Qual é? Bastido. Acho que... Acho que... Acho que dá bem o Mr. Marinho para mandar nisso, porque senão não... Vou falar. É? Estou a falar. Estou a falar. Estou a falar. Sim, estamos no universo de futebol, que chamava aquela visão de um grande personagem. que chamava... Ah... O senhor... O que precisa dizer? Jorge do Pintanão. Por favor... É, por favor... Alguma coisa? Olhe, deixe-me dizer que sou contra e sou a favor... Awesome! Um velho... Um velho, um velho... Um velho, um velho… Um velho que precisa dizer... É, por favor. Um velho que precisa dizer... Porque como sabem, sou um homem do norte, e como defensor do norte, eu acho muito bem que faz todo o sentido haver uma ligação entre o Berge e o Lisboa, uma vez de que há uma linha que pega o sul ao norte. E não me importava nada que pudesse testar, inclusivamente, uma ligação de veja até o polo norte, porque norte mais norte não há. Agora, pelo outro lado, penso que o sentido inverso não faz realmente muito sentido e é um pouco deitar dinheiro à roupa, porque, afinal de contas, se trata de uma ligação que liga o norte ao sul, agora quem quer vir para o sul. Portanto, acho que da veja para Lisboa, sim, senhora, como o vosso comboio, muito confortável, e agora de Lisboa para cá vem uma penate. Jorge Jesus, o que é que pensa? Acredita? Para a porta da linha, deve-se ter a questionar. Agora, a segunda ideia, se eu tenho a pensar, se eu tenho a pensar, se eu tenho a pensar, já disse que não sou eu mais para assistir. Desculpe, 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 desculpe. Olha, isso deve ser um problema, porque a cara só me analisou. É, se eu deixo continuar a bater na minha matéria, porque também não sou o ministro. José, muito obrigado, senhor Jesus, e... ...e... por onde está o meu... ...que me ensina, que me ensina o que está aqui, senhora, o ex-presidente do Sporting de Portugal, Dias da Brunhinha, acho que... Espera, 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 espera lá... ...que o que é eu dizer, realmente... Uma coisa, uma coisa, uma coisa... ...muita instante e que... ...entendo... ...e que é... ...e que é... ...e que é... ...e que é... ...que a essas três filhas para lá? Alegria, como a existência, o que é o que é o que é o que é que? o que é que é que é que é que as obrigações ao hallgap já a foram anunciados esses textistas? Pois, não, mas isto não é problema maior, estás jovem? É que é o problema de verdade que nem é problema disto, porquê? É problema maior. Mas o que é puto de prima é a escamones, está-se vendo? E escamones, e escamones estariam na praia da Goiás. Portanto, é puto de prima, as geléte de chagas. E mesmo que é que se prima as geléte de chagas, já é o resultado da praia da Goiás, está-se vendo? Está-se vendo? Está lá em uma procura. O que é oi? Infelizmente, ainda te mostro os almas, há uma coisa que é boa. Se deixares com o posto, também deixares de ter erros. Está-se a ver com o povo, olha, não tem que deixar de pegar, não tem, não tem. Não tem, não tem. Fazendo um índice. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores, senhoras e senhores, com boi, de vez, nos espaços, até os que, mais uma vez, tanto dos trabalhadores, tanto do Marquise, até os mais ativistas, tanto do Marquise, tanto do Marquise, tanto do Marquise, mais uma vez, todos os de gata em conta dos dinheiros que são gastos, e dos gata vendas da política que depois aplicam os dinheiros que deviam ser aplicados Justamente com as classes que também não te merecem e não te descute. Igreja nos ficados como hoje e deixe-me as duas a piada. Mas tem-se que fazer as crianças que tiverem as crianças. Está a visitar-me oitado. Senhora... Boa! 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 Como é agora que não vai dar as talas, tem que ter as talas, tem que ir feio e não ir no ar a ter talas. Direto! Que eu tenho sido bastante coerente do que não vai acontecer. Já que tiver que o disse, e volto, é refiro para o meu mundo, o comboio que faz falta, para a natureza. Até que depois... Até que depois, para esta história da doutora, que acabam de marcas, que acabam a seguir a seguir, não é? Que vão fazer aqui mal nunca, e daqui. Não precisa ser perfeitamente disto. Ponto 2. O comboio é muito giro para ir, sei lá, com o lezo, para a cenar de fora, com a natureza. E ponto 3. Ponto 4. Ponto 4. Ponto 5. Ponto 2. Ponto 5. Ponto 5. Ponto 5. Ponto 5. Por que isso tem que ter uma coestão de religião? Porque, por que? Cuboia, vocês verem que o cuboia faz parte da maniquia. Não tem problema. 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 O cuboia que ele fala, não sei se eu quero, um cuboia é um médico. O cuboia que ele vê, ele fala uuuuuh. . . É isso aí, gente. É isso aí. É isso aí. Eu vou te ver muito. Eu vou te ver. Eu vou te ver muito agora. Eu vou te ver muito agora. Pedro, passo com ele, o coração de Iberesco, vestiram a nossa camisola. É importante, uma coisa, se você deixa ficar. Houve bastante pessoas levaram-me a camisola do BES até esse, e eu, há uns meses atrás, há quantos meses, sabes? Eu sou azul. Há uns coentos. Precisamente. Ora, nessa altura, levaram-me a nossa camisola, vestiram-me a nossa camisola, e eu não sei que é perto deles, nem das camisolas. Quando eu conheço as pessoas que gostavam de dar a camisola, eu pedi a esses senhores, que nunca mais vestiram e nunca mais usaram, se fazer um favor de vir aqui, de deixar a caixa camisola, porque há quem quer usar também. Eu acho que não é, possivelmente, o do Cabo indicado, nem o do Cabo, nem o do Cabo, nem o do Cabo, nem o do Cabo, nem o do Cabo. Não é um momento mais oportuno, nem o que está a responder a esta... ...tanto, tanto a esta questão. Mas... Hoje é um dia que o Cabo é visitante, após a falar e o Cabo é visitante. Não é um dia que o Cabo é visitante, não é? Eu vou falar, é isso que eu vou falar, é isso que eu vou falar e eu vou falar em toda as manhas, em todas as manhas e as manhas, não é? Não é? De acordo com a maneira, não é? Prazer, senhora. Obrigado, senhoras e senhores! Bem-vindo, bem-vindo! Tá bom! Bem-vindo, 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 bem-vindo! A senhora... Eu vou dar um senhor... Ah, bem-vindo! Ah, José Sócrates! Não, 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 não! Muito criança, mas não me diga! Não me diga, não me diga! Bom, já! Não, só! O que já é fundamental que o dado seja dito? Eu nunca disse que ele ia dizer que ele ia mesmo. Bem-vindo, porque lá fora naquele dia estava o velho técnico. E o que eu disse foi o seguinte... Eu entro... A Lígia vai... Há... Há... Durante... Há... E depois... Eu vou... Há... 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 Afassado ... Vocês vão... Ê, erf... Vamos... Hosp granul. Únimo, tal... E... Tú... Ele... Espor... Há... Gostei... Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Obrigada! Obrigado. Há! Muito bom. Vejo o pessoal da escola e ainda vai continuar a falar. Muito obrigado. Muito obrigado. Pois é bom então... Não queria... Não vou ter falado a ideia. Não vou ter falado a ideia mas não vou... O banho foi meu. Foi o meu professor e, independente de mim, estava a ter também na... Estava a ter também na... na irmã da playtão. Obrigado. 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 É essencialmente dar-lhes os parabéns a vocês, a esta organização, ao BAE8 e a todos os que estão por trás deste movimento que veja-prece. É assim que se vê que a cidade está viva e é assim que se combate aquela ideia de que aqui não se faz nada e que fica tudo a olhar e que toda a gente é passiva. É mentira, a prova é esta. A sala está cheia e não estão cá todos aqueles que têm contribuído, que têm ensinado, competição, que se têm envolvido. Isto é a prova que a cidade está viva, é a prova que a sociedade está viva, o movimento é das pessoas para as pessoas. Eu, da minha parte, parei todo o... podem cantar comigo para ser a minha pequena escala embaixadora desta mensagem na cidade onde vivo. E... obrigado. Aplausos. 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 O que é isso?